Estamos de volta com Tereza Corção e Celso Merola para falarem sobre o Arroz Anã de Porto Marinho. Desde 2018, o Sebrae atua em diferentes frentes na valorização do Arroz Anã. Uma delas é a obtenção da indicação geográfica. Quem explica para a gente é a analista do Sebrae RJ, Raquel Stum. Vamos ouvir. O trabalho do Sebrae é um trabalho que envolve a parte da gestão empresarial, envolve a questão de mercado, envolve a questão de inovação. E a gente começou a identificar de que forma a gente poderia ajudar nesse processo. A primeira ideia nossa foi com essa questão do mercado, levar esse arroz até alguns cheques que pudessem experimentar, que pudessem sentir o que esse arroz tinha de diferente para a gente saber se realmente ele era aquilo tudo que era falado. Além do sabor do produto, o arroz ser muito gostoso, a forma de preparo é diferenciada do arroz convencional que a gente faz, que é o arroz de macote. O cheiro ser maravilhoso, o sabor ser delicioso. A gente começou a perceber que, e além dessa questão do produto, tinha uma questão ali com a comunidade, uma comunidade que só consome esse arroz, tanto os mais novinhos, os bebês, até os idosos, eles só consomem esse arroz. Então, praticamente, a produção do arroz é uma produção que é basicamente feita, criada para o consumo próprio. E, ao longo desses três anos, como a gente começou a perceber uma demanda, um desejo por parte de chefes, por parte de pessoas que conheceram o arroz e queriam comprar e não tinha, a gente começou a trabalhar essa questão da produtividade, produção com eles. Chegamos a fazer um encontro com eles para identificar alguns gargalos, alguns deles, como questão de embalagem, a questão do valor nutricional, a questão do associativismo entre eles. A gente trabalha a questão do turismo, a gente trabalha a questão da cultura, a questão do artesanato, a questão do envolvimento das mulheres nesse processo, que é fortíssimo. A gente trabalha a questão da geração que está vindo aí, que são os mais jovens. E, nesse momento também, a gente começa a trabalhar com a indicação geográfica. O SEBRAE Nacional vem e define, olha, a gente vai fazer alguns diagnósticos com potenciais produtos aqui do estado do Rio de Janeiro. O arroz e anã foi colocado na frente desse diagnóstico, junto com o café, junto com outros produtos aqui do nosso estado. E, agora, nesse mês, nós retomamos o trabalho com a IG. E, aí, nós vamos trabalhar as seguintes etapas. A questão do associativismo, que é um trabalho fundamental, porque todo o processo da IG depende do coletivo. Então, vai ser identificada a questão da marca, do selo distintivo do arroz e anã. Vai ser trabalhada essa questão da associação, de quem é esse grupo, que hoje existe uma associação, mas não é uma associação somente do arroz, ela é uma associação mais abrangente. Vai ser trabalhada as especificações, o que esses produtores, para entrarem, para ter lá o selo da indicação geográfica, o que eles precisam fazer, qual é o processo que eles precisam seguir, né? Até isso, chegar no INPI e ser chancelado por eles. É muito bom ver a Raquel aí falando, porque a Raquel é parte dessa patotinha que se formou de 2020 até hoje. e ficamos muito amigos, né? Porque a gente pegou dois anos da pandemia, onde o único recurso que a gente tinha de botar esse projeto para frente eram essas reuniões. Então, a gente conseguiu que produtores viessem para as reuniões com seus celulares, com o péssimo sinal que às vezes tinha. Mesmo assim, eles vinham, faziam parte, muitas vezes tímidos, não falavam muito, a gente tinha que puxar para eles falarem, mas, assim, interessados, sabe? Porque acho que isso é a coisa mais importante. E a outra coisa que eu queria falar, escutando Raquel e Celso antes, eu acho que a gente tem que entender o papel importante do Sistema S nessas descobertas desses produtos e nesse desenvolvimento desses produtos. Se fosse sem essa estrutura, essa infraestrutura que esses organismos têm do Sistema S, as coisas seriam muito mais lentas. e cada vez que a gente consegue... Por exemplo, nesse caso da Festa da Colheita, nesse projeto que foi feito pelo Senac, em parceria com a Prefeitura de Cantagalo, em parceria com o SEBRAE, em parceria com todo mundo do Mapa, todo mundo do nosso grupo. Se não tivesse essa estrutura, a gente não tinha conseguido fazer essa ação maior. Se não tivesse o apoio do SEBRAE, a gente não teria conseguido fazer várias coisas que já foram feitas, tipo análise... Exatamente um... Como é que foi, Celso? O nome do que a gente fez foi quórum, não foi censo? A gente fez um censo com a população. A gente, não. O SEBRAE bancou esse censo com a população porque a gente queria saber qual era o desejo da população. Porque chegou um momento em que só vinham dois, três produtores na reunião de Zoom, com seus celulares, e os outros produtores. E aí a gente teve surpresas. Quando o censo foi feito, várias coisas que a gente não imaginava vieram à tona. Então, como o Celso já falou, é um processo que o tempo todo você tem que estar indo e voltando. E posso dizer que isso é a minha paixão. A minha paixão é lidar com os agricultores e fazer esse papel de facilitadora com o que chamo de associativismo conjunto, coletivo. Associativismo coletivo. Porque, na verdade, é molhar uma plantinha. Você vai ali, você vê que tem conflitos, sempre tem conflitos, sempre. E colocar a competição, que é a palavra-chave de mercado. Mercado é igual à competição. Botar a competição ali no meio de um ambiente onde antes não tinha competição, porque era coisa plantio para a própria alimentação, é provocar uma crise que pode ser boa. Nem toda crise é ruim. Mas acontece que tem que saber que está se mexendo, como eu já disse antes, numa coisa que estava estabelecida. Interessante, né? Das camadas e do nível de participação que precisa acontecer para você chegar a um resultado final. Isso eu acho que era interessante a gente trazer aqui no último bloco, porque, como estamos na TV Alerja, é sempre bom pensar o que o legislativo tem a ver com isso. O que pode ser feito também por outras entidades, por outros poderes, enfim, para poder somar nesse processo. A gente falou aqui da participação da prefeitura, do Sistema S, SEBRAE, SENAC, promovendo essa festa, trazendo turismo e gastronomia em conjunto. O Ministério da Agricultura, com o processo todo de conhecimento a respeito da indicação geográfica. Enfim, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Que outras camadas a gente precisa inserir nesse processo para que a gente possa ter, de fato, uma indicação geográfica finalizada, consolidada, construída? A gente tem participado já há algum tempo dessa discussão em outras regiões, em outros produtos. Então, a gente vê que, infelizmente, o Rio de Janeiro não tem uma estrutura que outros estados têm, de ATER, de Assistência Técnica, de Pesquisa Agropecuária. Então, isso faz falta, faz muita falta. Inclusive, essa iniciativa da FAPERG de abrir um edital de apoio às indicações geográficas é uma coisa interessantíssima, que vai permitir que tenha recursos para pesquisadores desenvolverem trabalhos que são fundamentais para o reconhecimento das indicações geográficas. Por exemplo, a indicação geográfica do arroz, de Porto Marinho, arroz anã, a gente hoje tem alguns questionamentos. Quer dizer, o pessoal entende que é uma denominação de origem, ou seja, que o ambiente dá as características principais do produto. Mas a gente vai ter que provar isso. E provar isso tem que ser feito de forma científica. Você tem que pegar, testar, mostrar tudo isso. E isso não é de uma hora para a outra. Você não vai inventar. Você vai ter que fazer, implantar, experimento, ir para o campo, coletar informação. E isso é fundamental que a gente tenha esse suporte da pesquisa agropecuária. Infelizmente, recursos hoje são muito pequenos. A gente nem sempre tem esses recursos disponíveis. Então, essa iniciativa é importantíssima. Como eu falei, é importante envolver os órgãos de pesquisa nisso. E a gente teve uma experiência muito interessante com o IPE. Teve um edital aberto pelo MEC. E o IFE, lá de Cambucia, ganhou, foi o terceiro colocado no Brasil e ganhou um edital para apoiar a ação geográfica das farinhas de São Francisco e Itabapuana. Então, o IFE está trabalhando nisso e está sendo muito interessante nessa discussão. Mas, como a Tereza colocou bem, esse processo é um processo longo, de costura, de um monte de coisa. A farinha lá de São Francisco é extremamente interessante, mas tem problemas sérios de produção que vão ter que ser resolvidos para que ela possa virar um produto realmente para o consumidor. Então, tem essas coisas todas que a gente vai precisar trabalhar. Eu acho, sabe, Geisa, que a questão da política pública é fundamental. Por exemplo, aquilo que a gente estava falando do mercado ser selvagem, do mercado de restaurante ser selvagem, a vida inteira eu fiquei, eu tenho um sonho de que um dia vai ter uma política pública como se fosse um PAA para os restaurantes, um incentivo fiscal para aqueles restaurantes que comprem o produto local, o produto do Rio de Janeiro. Eu acho que isso seria uma forma de incentivar aquilo que eu digo que a compra é pequena, mas seria um incentivo muito importante para alavancar a agricultura familiar do Rio de Janeiro. E também não esquecer de falar que a EMATER está nesse nosso grupo também, que é um órgão fundamental. A gente tem lá o Marquinho, que é fidelíssimo ao grupo, todos muito apaixonados com a ideia de poder mostrar para o Rio de Janeiro essas riquezas. Eu acho que a Rozanã é meio que um piloto que a gente está fazendo da união dessas organizações para mostrar que a gente, ajudando a associação e a associação, tendo determinado tipo de apoio de infraestrutura e a questão também de políticas públicas, eu acho que a gente consegue fazer essa transição. Agora, Tereza, você falou desse livro sobre o Arroz Anã. É possível acessar um formato digital dele? Olha, por enquanto, ainda não, sabe, Geisa? Mas eu vou levar a sua demanda lá para o pessoal da diretoria. A gente tem muita vontade que ele vire um livro para o público, porque tem, além dessas receitas maravilhosas desses cozinheiros lá do laboratório do Grupo de Pesquisa e Inovação do SENAC. Além das receitas, tem um texto explicativo, tem muita informação que seria muito interessante, até para o turismo rural, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma caixinha de surpresas. Quando eu tive que ir a Porto Marinho por conta desse projeto, eu descobri uma parte do Rio de Janeiro, Madalena, Cantagalo, encantadores os lugares, e você não conhece. Então, acho que a gente tem uma... Através dessa questão do alimento e dessa valorização cultural também e mercadológica dos alimentos, acho que a gente pode descobrir o Rio de Janeiro através desse caminho aí. São quantos candidatos, Celso? Da última vez que eu vi, são 20 e poucos produtos que estão sendo ainda analisados para saberem se eles são passíveis de ter indicação geográfica, não é isso? Tem a laranja, que é incrível. Então, o Sebrae fez um diagnóstico de 20, 21 indicações geográficas, sendo que agrícolas são 19, acho que são duas que não são agrícolas. Mas é muita coisa, não é? O sal, a moda íntima, a moda não sei o quê, acho que são duas ou três que não são agrícolas, mas a maioria são agrícolas de alguma forma. Então, algumas, por exemplo, a laranja, ela já foi depositada no INPI. O INPI já fez uma análise inicial e retornou para atender algumas exigências. Como ela é uma DO, essa questão é complicada, porque a pesquisa tem que ser muito bem comprovada. Qualquer deslize ali, o INPI fica em cima, e você tem que... Então, isso voltou, já foi refeito algumas coisas, e está no INPI para análise. A gente não vai fazer, Geisa, o programa da laranja. A gente tem já um refoco sobre as laranjas de Tanguá, e é muito interessante, é a própria imagem que eles escolheram, é muito sensacional. Assim, o Rio de Janeiro, de fato, como você disse, Tereza, e o Celso sempre traz as boas novas, do que a gente tem de potência no nosso Estado. O Rio de Janeiro tem muitas riquezas a serem descobertas, só que o que eu acho que a gente trouxe nesse programa foi também o senso de responsabilidade que precisa ter, e de envolvimento das instituições para construir isso de uma forma estratégica, para que não seja um movimento que destrua o que está ali da cultura local, e que pode ser, na verdade, a grande riqueza para gerar uma experiência diferenciada. Mas, infelizmente, esse nosso programa está chegando ao fim. Tem que fazer um seminário, gente. Eu acho que é só o capítulo dessa história que a gente pode vir aqui contar para mais pessoas e divulgar o quanto é importante que o Rio de Janeiro descubra o Rio de Janeiro, que os Fluminenses possam circular mais e aproveitar esse momento em que as pessoas estão buscando áreas abertas para conhecer também toda essa produção e essa história que a gente tem aqui. Obrigada pela participação de vocês. E, para quem assistiu a gente aqui, não esqueça, esse conteúdo também está em formato podcast. É só procurar por Quero Discutir Meu Estado na sua plataforma predileta. TV Alerja, Canal do Porvo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Queroa Lerja Obrigado.